Música Nós estamos na Lameda entre a 4ª e a 5ª Rua do Setor 4 A informação que temos uma briga de casal aqui Resultou em esfaqueamento É triste quando a gente vê uma notícia dessa Uma briga de casal Acaba culminando em agressão Só que a situação do rapaz, pelo jeito, é grave Foi perto do coração a facada ali E está sendo socorrido ao Hospital Regional de Ariquemes Pela equipe do SAMU A informação que temos é um casal que já tem ocorrências passadas A equipe do SAMU aqui Chegando no local Teve uma situação de uma briga que um cara pegou Por causa da mulher Quebrou uma garrafa e cortou ele Tempos atrás Pelo jeito tem ocorrências De outras brigas Anteriores também Situação difícil, viu? E, pelo jeito, agora Ela deu-lhe uma facada nele Pegando próximo do coração A situação é crítica A polícia militar está no local Agora também Ela vai ser conduzida A A delegacia O procedimento aqui O rapaz vai ser socorrido ao Hospital Regional Mas é muito triste, né? De ver uma família destruída Uma situação dessa É uma tentativa de homicídio na realidade Agora não sabemos o que aconteceu Volto a informar Que a princípio as informações são essas Não sei se de repente Ele tentou agredir ela O que que aconteceu A arma do crime encontrada Então não sabemos ao certo o que aconteceu Sabemos de uma pessoa esfaqueada E a pessoa sendo socorrida aqui O rapaz que foi esfaqueado pela esposa Essa informação que chega É... Pra nós Vamos acompanhando O... O trabalho por parte Da... Da equipe do SAMU Socorrendo A... A vítima A vítima vai ser levada Neste momento Ao Hospital Regional A situação dele não é fácil não, hein? Volto a informar Uma facada Próxima ao... Ao coração E vai recebendo atendimento Dentro da unidade de resgate E tá consciente, tá? O projeto quase atingiu o coração Vamos com informações agora Vamos acompanhar Que vai ser levado agora Neste momento Ao... O... O Hospital Regional De Ariquemes Nós vamos acompanhar O deslocamento O Hospital Regional Então tá aqui, o rapaz vai ser entregue aqui no estado regional, vai passar por uma avaliação O rapaz que foi esfaqueado, tá? Volto a informar Um fato que aconteceu Entre a 4ª e a 5ª rua do Setor 4 Um desentendimento, a mulher pegou a faca e deu-lhe uma facada próximo ao coração Do rapaz, uma perfuração Segundo informações extra-oficiais Na abertura da facada, dá pra ver o coração, viu? Fussando, batendo Então tu imagina a gravidade da facada E agora sim ele vai ser entregue aqui no hospital regional Bom, ela tá sendo conduzida aqui A delegacia, né? E até uma criança, né? Também tá sendo apresentada aqui, o conselho vai ser acionado É triste, a gente fica, olha, com o coração partido Porque é uma família que acaba sendo destruída Falta de Deus A gente fica, a gente não é numa situação dessa A gente fica muito triste Vamos com informações da Polícia Militar Isso, a equipe do SAMU acionou a Polícia Militar Porque recebeu um acionamento De uma pessoa Que ligou pro SAMU E falou que tinha esfaqueado O seu Amásio Diante dessa situação, né? Pra questão também de segurança, né? Em apoio à equipe do SAMU A minha guarnição foi até o local E constatou, né? Que a vítima já estava ao solo A equipe do SAMU No momento que a gente estava Realizando ali o primeiro atendimento Chegou no local Assumiu a ocorrência Fez o primeiro atendimento E a vítima estava com um desferimento A golpe de faca próximo do peito E a autora do fato Continuou no local E ela foi indaguidada Sobre toda a situação Ela falou que iniciou ali Uma discussão verbal Com o seu Amasiado E que no calor das emoções Ela desferiu um golpe de faca No seu Amasiado E diante da situação Da pessoa que confessou A gente recolheu o material A faca utilizada aí no listo E apresentamos aqui na delegacia Para o delegado Tomás Providência Ele já tem várias ocorrências registradas, né? Isso, ele tem várias ocorrências registradas aí Já teve também um Ele foi vítima de faqueamento Há tempos atrás E também tem outras ocorrências Ele como autor do fato Ela foi a conduzida aqui ao listo E vai ser apresentada, né? Isso, como a situação foi grave Ela vai responder aí Provavelmente pelo homicídio tentado E está sendo apresentada aqui Para o delegado Tomás Providência Até então A vítima ainda se encontra viva Na hospital regional E está sendo encaminhada aí para a cirurgia Também foi acionado o conselho tutelar, né? O conselho tutelar foi acionado Porque no local tinha uma criança de 12 anos Que presenciou toda a situação E como a mãe Provavelmente ela pode ser encaminhada para o presídio Como ela foi flagranteada Então a criança Ela está sendo acompanhada aí pelo conselho tutelar O conselho tutelar conhece? Soldado corpo e soldado pino Soldado corpo e soldado